Preciso urgentemente encontrar Um jeito de chegar Bem pertinho dele Contar pra ele todos os meus problemas Tintim por tintim dizer a ele Tudo que acontece em minha vida Ainda não sei por onde começar Quando perto dele eu chegar O que vou dizer? Tem momento que sou vitorioso Tem hora que o inimigo está furioso E tenta impedir o que vou expressar Pra sempre, pra sempre quero estar ao lado dele Ter prazer de falar com ele E ouvir a sua voz perto de mim Dizendo Do meu lado já vai mais correr perigo Junto de mim está sempre protegido E livre pra falar do meu amor Ainda não sei por onde começar Quando perto dele eu chegar O que vou dizer O que vou dizer Tem momento que sou vitorioso Tem hora que o inimigo tem hora que o inimigo está furioso E tenta impedir o que vou expressar Pra sempre Pra sempre, pra sempre quero estar ao lado dele Ter pra sempre, ter pra sempre Ter prazer de falar com ele Ter prazer de falar com ele E ouvir a sua voz perto de mim Dizendo Dizendo Do meu lado já vai mais correr perigo Junto de mim está sempre protegido E livre pra falar do meu amor O Denis Em Em Em